Cara, eu não sei você, mas eu preciso voltar para as bases da nossa fé o tempo inteiro. O primeiro capítulo do livro de Atos, ele começa com Jesus pronto a entregar as suas últimas palavras quando encarne na terra. E os seus discípulos estão preocupados com as coisas ao redor. Cara, imagina, Jesus está para subir aos céus. O que você perguntaria para ele por último? É aquela pergunta de um milhão de dólares. Você está entendendo? Que nem quando Jesus vai curar o cego de Jericó, um cara que passou a vida inteira pedindo esmola. A vida inteira pedindo esmola. E de repente vem Jesus e para na frente dele e fala, o que você quer que eu te faça? Cara, é a chance de você pedir uma esmola de novo. É a pergunta de um milhão de dólares. Cara, é a hora de você mostrar que você mudou. Ele não pediu esmola, ele falou assim, eu quero ver. Cara, esse cara pediu uma coisa que ninguém pede para ninguém. Mas ele discerniu, quem está na minha frente não é qualquer um. O que você perguntaria para Jesus se fosse a tua última pergunta para ele? E o incrível foi que os discípulos, a igreja de Cristo, essa é a igreja de Cristo. Essa é a liderança da igreja de Cristo. Esses são os caras que receberam a inconvença de mudar o mundo com o evangelho. Eles estão preocupados com o reino de Israel. Com a ocupação dos romanos. Eles estão preocupados com uma situação política. Você está olhando para mim aqui nessa hora, por favor? Eu acho que isso é muito sério. Porque eu não quero repetir a história de 2018, cara. Na boa. A gente pagou muito mico em 2018. Eu não estou te direcionando para canto nenhum. Mas é a maneira da gente se comportar. Porque como cidadão, você tem que ter o direito de ter a sua opinião. E eu quero respeitar quem pensa diferente de mim. Mas eu creio que nós, como igreja, poderíamos ter nos comportado de uma maneira diferente. E podemos fazer diferente agora. Entender que, Rodolfo, você é de direita ou você é de esquerda? Eu sou do alto, cara. Eu preciso olhar para as coisas do alto. Eu quero ser do alto. Eu tenho um reino que não é desse mundo. E o meu rei está sobre a minha vida. Ele sim é salvador. Ele sim é a solução para tudo. Nenhum governo do mundo é perfeito. Todos vão errar. O meu rei não erra. O meu rei julga com equidade. E o seu reino não terá fim. Eu preciso me lembrar disso. Que eu sou igreja de Jesus. Eu sou embaixador de um governo. O reino que veio sobre a terra. E mudou a vida daqueles que creram nele. Amém. O Senhor é ainda nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel. E sim a restauração da justiça. De todas essas coisas. Eu creio que elas estão na agenda do Pai. Mas Jesus respondeu. Como aquele que conhece o coração do Pai. Ele diz. Não compete a vocês saber tempos e estações. Que o Pai escolheu pela sua exclusiva autoridade. Ou seja. Exclusiva autoridade de Deus. Ele tem tempo para tudo. Amém. Aqueles que tem fome e sede de justiça. Serão saciados. Amém. Esse dia virá. Mas eu quero chamar a tua atenção. Para que Jesus está reposicionando o coração da sua igreja. E falando. Não compete a vocês. Saber tempos e estações que o Pai escolheu pela sua exclusiva autoridade. Ele determinou. Mas vocês serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês serão revestidos de poder. Então vocês vão transformar o lugar ao redor de vocês. Isso já não tem a ver com o governo vigente. Isso tem a ver com o governo do céu. Sobre a vida daqueles que creem. Vocês vão mudar o mundo. Isso vai além de vocês. Vocês vão começar algo que não termina em vocês. Continua depois de vocês. Mas vocês precisam crer e serem fiéis até o fim. Entregar o bastão para a próxima geração. Como quem combateu o bom combate. Correu a corrida até o fim. E virou uma boa referência. Para que aqueles que vêm depois de vocês. Tenham em quem se espelhar. Vocês já me ouviram pregar algumas vezes aqui na casa. E cara, eu sou fã dos anciãos. Meus heróis não tem a minha idade. Meus heróis não tem um estilo muito maneiro não. Meus heróis tem cabelinhos brancos. Meus heróis pregam por 15 minutos. Mas eles pregam até hoje. Porque em 15 minutos eles dizem tudo. Porque eles já deram tantas voltas nisso. Eles me entregaram de bandeja o melhor. Que eles extraíram dessa vida com Cristo. Boas referências. E aí Jesus sobe aos céus. Dito isso ele subiu aos céus. Cara, olha para mim aqui. O texto é rápido demais. Deixa eu ler de novo. Só essa parte quando ele sobe aos céus. Olha isso, cara. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. É assim que o texto fala desse evento. Agora eu quero que você se coloque lá. Cara, você andou com Jesus. Se você foi Natanael, você viu Jesus falar para você. De que ele estava te vendo antes que Felipe te chamasse debaixo de uma figueira. E isso foi suficiente para te jogar no chão e reconhecer que ele era o filho de Deus. Que ele era o rei de Israel. Se você estivesse andando com ele desde os primeiros dias. Você estaria num casamento onde ele estava e acabou o vinho. E aí Jesus dá umas ordens doidas para os servos da festa. Encheu aquelas talhas de pedra com água. E eles encheram. Agora dei para o mestre Sala beber. E quando o cara bebeu era vinho. E era muito melhor do que o primeiro. Se você andasse com ele desde o princípio. Você teria visto cegos enxergando. Paralíticos andando. Mortos ressuscitando. Pessoas encurvadas se endireitando. Mãos mirradas endireitando. Lepra sumindo. Pão multiplicando. Peixe multiplicando. Você teria visto ele andando por cima das águas. Você teria visto ele transfigurando. Você teria visto Moisés e Elias trocando ideia com ele. Você teria visto ele ser preso. Você teria visto ele ser crucificado e sangrar até o fim. Você teria visto ele morrer. E alguns dias depois você teria visto ele comer de novo contigo. Você teria visto ele em uma forma que você não reconhecia até que ele quisesse. E aí você via que era ele. E aí quando você via que era ele ele desaparecia. Você teria visto tanta coisa fascinante. que eu me coloco no lugar desses homens e só fico pensando quando é que ele vai aparecer de novo, cara. Quando é que eu vou ver mais uma vez? Quando é que eu vou ver isso de novo? Quando é que eu vou ver algo ainda mais fascinante a respeito do meu Deus? Até que vem esse dia e do nada Jesus fala que nós seríamos revestidos de poder do alto. Repete comigo, do alto. E de repente enquanto ele fala, tenta imaginar a cena. Ele começa a voar. Cara, ele começa a voar na tua frente. Ele vai falando e vai subindo. Ele está em carne, cara. Tem um homem subindo aos céus. Não tem veículo algum. Ele está subindo. Ele não está subindo como Elias no redemoinho. Ele não está sendo carregado. Ele está simplesmente subindo. O seu corpo está subindo aos céus. Você está vendo Jesus sair voando. Em carne. Ele estava até agora comendo com você. Ele está subindo aos céus. E de repente uma nuvem encobre ele. E você continua naquela posição. Porque você não sabe quando vai vê-lo de novo. Até que aparecem dois anjos. Eu acho que nessa hora só anjo para tirar os caras daquela situação. Porque os caras estavam olhando para o céu. E eu não sei quanto tempo eles ficariam olhando para o céu. Se esses anjos não aparecem, Deus tem que enviar dois anjos para perguntar. Varões, por que vocês estão olhando para o alto? Esse Jesus que subiu aos céus diante dos seus olhos vai descer da mesma forma que vocês viram ele subir. Então esses varões de branco me trazem um futuro, me trazem uma visão. Vocês vão vê-lo de novo. E cara, eu não sei você, mas eu preciso voltar para as bases da nossa fé o tempo inteiro. Uma noite como hoje, para mim, eu não sei para você, para mim isso daqui está sendo fantástico. Porque meia hora antes de tocar eu estava falando ali embaixo que eu não aguento mais tocar. E de repente eu venho e faço o maior louvor da minha vida. E eu falo, não estou entendendo o que está acontecendo. E eu percebo, é o Senhor que está me trazendo de volta para as minhas bases. Sabe, eu aceitei Jesus aqui na cidade de São Paulo. E no dia que eu saí do Raimundos, eu fui correndo da gravadora para uma igreja. Na Vila Carrão. Que eu não lembro como era o nome da igreja, não sei se era Promessa Divina. Eu não lembro, Pastor Nivaldo. Quem já ouviu meu testemunho já deve ter ouvido isso. Eu entrei naquela igreja precisando desesperadamente de uma palavra da parte de Deus. Porque eu tinha acabado de fazer uma coisa que não era qualquer coisa. Eu tinha acabado de largar uma banda de sucesso para fazer não sei o que da vida. E eu estava desesperado pensando, será que eu fiz a coisa certa? Será que foi no tempo certo? E eu cheguei atrasado no culto, não consegui pegar nada do que o pastor falava. Eu estava doido para ouvir Deus falar comigo. Às vezes é uma frase, às vezes é um versículo, às vezes é algo que... Enfim, mas o culto terminou e eu não ouvi nada da parte de Deus. Eu não conseguia nem conectar com o que estava acontecendo. Minha cabeça estava em parafuso. E no final do culto, o pastor, orando para despedir a igreja, ele foi tomado pelo poder de Deus. E ele começou a profetizar. Eu me lembro que ele apontou para o lado das irmãs. Era homem de um lado, mulher do outro. Ele apontou para o lado das irmãs. Entregou uma palavra para aquela irmã sobre a família dela. Eu fiquei com o coração aquecido, porque aquele era um homem muito sério. Eu sabia que quando Deus estava entregando a palavra para ele, ele entregava de verdade. Se Deus não entregasse nada, ele não entregava nada também, não. Não tinha caô, não. E de repente ele apontou para o meu lado e falou, o irmão ali. Cara, meu coração até gelou. Eu fui levantando. Quando eu fui levantando, ele falou, não, é o irmão do lado. Eu falei, mano... Passou perto. Só que aquele negócio, você é acostumado com aquele negócio, um para lá, um para cá, um no meio. Você fala, o raio não vai cair de novo no mesmo lugar, entendeu? Falei, pronto, acabou. Deus não vai falar comigo hoje, acabou. E era um irmão que estava colado comigo. E a palavra era para ele. E o pastor disse que vi um anjo do lado, aquele irmão com uma bandeja, cheia de coisa. E eu desesperei... Desesperei no sentido da desesperança. Fiquei sem esperança. Baixei minha cabeça, comecei a chorar. E de repente eu ouvi a voz daquele pastor dizendo assim... Ele começou a orar em línguas. E demorou. Ficou demorando, demorando, demorando. Até que ele diz assim... Irmão Rodolfo, assim te diz o Senhor. Nessa hora meu coração gelou de vez. Ele falou, da forma que você cantava para o mundo, a partir de hoje você vai cantar é para mim. E não te preocupa que daqui para frente quem te sustenta sou eu. Eu vou te dar novas letras e novas melodias. Fica na minha presença. Ele falou algumas coisas tipo... Deixa que daqueles lá eu cuido. Não no sentido de vou pegar eles não. Não, eu cuido. Deixa que deles eu cuido. Mas fica na minha presença. O doido foi isso, cara. Eu não sei se você concorda comigo, mas a maioria esmagadora das vezes, Deus quando tem... Te dá um encontro no qual ele libera o teu destino. Ele já entrega a fita todinha do que vai ser a tua vida. Para Moisés, por exemplo, quando Deus... O primeiro encontro de Deus com Moisés, Deus contou para Moisés tudinho o que aconteceu na vida dele. Eu ouvi o clamor do meu povo, vou usar você para libertar o meu povo, vai levar você do Egito para uma terra prometida que manda leite e mel. Deus falou para Moisés a fita todinha, da vida toda dele. E aí eu pego essa dinâmica e aplico na minha vida. E Deus falou para mim, da forma que você cantava para o mundo, a partir de hoje, você vai cantar para mim. Então, meu irmão, é bom que vocês estejam me ouvindo falar isso, porque eu tenho que deixar de frescura com esse negócio de não quero cantar. Entendeu? Porque Deus, no primeiro dia, falou que eu ia cantar para Ele. Então, assim, vocês vão ter que me engolir, cara. Sério, eu estou falando de uma maneira leve, mas é sério isso. Por quê? Porque a gente está entrando num tempo de coisas voláteis e aonde que eu me apego num ambiente que muda o tempo todo? Em coisas sólidas, naquilo que é promessa, naquilo que eu tenho, naquilo que eu posso agarrar, e esse é Cristo. Amém? É um ano de disciplina, cara. Eu quero que você perceba que essa é a igreja de Cristo, aqueles que tiveram encontro com Ele e que esperam pelo novo encontro. E é nessa esperança que nós permanecemos. Às vezes a gente vê o cenário que está ao nosso redor e a gente se pergunta, como será que isso pode mudar? Como que as coisas ao meu redor podem mudar? Como que o meu bairro pode mudar? E sabe, eu acho que toda forma de tentar ajudar é válida. mas se eu ficar tentando arrumar uma estratégia para cada situação, eu vou me desgastar todinho e talvez eu não veja muita coisa mudar. Mas, se eu permanecer na presença dEle, esperando pelo novo encontro, talvez esse encontro me surpreenda no meio do caminho. e eu não sei se você concorda comigo, mas tudo o que uma pessoa precisa para mudar radicalmente de vida é de um encontro com Deus.